Opa, e aí galera, beleza? Gameplay MG. Bom galera, estamos de volta do GTA V, vamos ter mais uma corrida que eu criei, uma das maiores que acabou do jogo, não é maior não, muita gente criou o Mega Ramp, então esse aqui não é maior, tá quase iniciando aí já, então galera, mas então esse daí é Tobinay, vou deixar o link aqui na descrição também, 76% de provação, ela tá boa essa corrida aí, já fiz ela várias vezes, como os amigos também, ela tá boa sim essa corrida, então só vamos lá, vamos fazer ela, tá chegando no pódio pelo menos, quase que é bem fácil, não é tão difícil assim, e eu vou te ter 20 que é, pela minha opinião, o melhor carro pra vir nessa corrida, vou pra achar uns bagulho aqui, quem tá participando aqui então é o Lucas, o Bru, o Bru Pado, o Marcelo, o J. Claudio, o Moisac e o Sky, salve pra essa galera aí, e vamos embora pra corrida. Vai, é uma garrafa do jogo, galera, vamos lá, o cara foi de Osíris ali, outro de T20, 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 a maioria foi de T20 mesmo, eu acho, hein, deixa eu ver aqui, é, T20, ah, um foi de Ent ali, hein, Vamos lá, rapaz, tem um nego chegando aqui na minha cola já, sai de mim! Ai, caraca, acelera, 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 vai dar um nitro aqui, ó, pra ela chegar pra uma mega rampa, ó, acho que eu não desliguei, vaca nem, vaca nem ajuda, ó, chega pra lá, tio! Ó, o cara não chegou pra lá, então eu derrubei ele. Vamos indo aqui, ó, também de boa, tipo a galera pessoa, ó. Vamos lá, vamos subinte, aí chegou aqui, ó. Caraca, quase a gente não foi, hein, vamos já vir aqui, ó, a mega rampa aqui, ó, gigantesca, hein. Vamos lá, mais um nitro aqui, vai mais rápido? Eita! Ah, que merda, hein. Ah, caí. Eu caí, tô caínte. Calma, calma. Deixa eu voltar aqui, corrida, ó, nós devia ter usado aquele nitro lá, ferrou eu. Tô no terceiro, como é que aconteceu com os caras aí, que eles, ah, eles passaram lá. Eu acho. Tô pouquinho mal feito só essas partes aqui de troca de rampa, ó. Mas dá pra ir de boa. Ó, só vem aqui, ó. Agora vamos rodar não, porque o carro vai descontrolar tudo aqui, né? Bom, tem mais uma volta ainda, espero que os caras consigam errar ainda, mas sei lá, né? Cair aqui. Olha, tamo segundo. Explode ou não, vagabunda? Faleceu. Nossa! Caraca! Ah, tinha a minha proximidade ali. Ah! Ah! Ainda bem que o cara deixou a minha proximidade ali. Vamos tomar cuidado, que agora a gente vai pegar também nenhuma que ele colocou depois. Vou ficar aqui mais no cantinho, ó. Que vai que tá no meio da pista, menino. Ou separei que tem, né, também. Então vamos lá. Essa aqui não vai ter repeteco não, galera. Já começou aqui no GTA. Então nem vai ter repeteco e simbora. É aqui já tudo os nitro, vai mais rápido. Vai dar um foguetinho. Hum, o cara já passou ali. Deixa eu jogar pra trás aqui então. Simbora. Vamos lá. O que o cara fez no dia a dia que ele fez? É, vamos lá. Tamo em segundo lugar. Tamo no pódio. Já tá bom demais. Eu acho que explodiu o cara. Ah! Vamos tirar aqui os bagulho. Consertou o carro e vamos lá. Simbora com a mega rampa. É, mas tá até que bem legal aqui. Tá bem feito. Essa primeira parte aqui. Já a segunda tá mais ou menos. Eita, calma. Karma. Ai, ai. Mas parece que não tem fim essas rampas assim. É muito grande. Ah, errei. Sabia, não? Agora tem mais nenhum nitro aqui. Mas tamo em segundo. Acho que o cara meio errou lá. O cara tava na mega rampa. Vamos ter que ir sem nitro. Ali, ó. Tá o zirão ali, ó. O verde. O zirão, acho que é o verde. Vamos ficar a primeira pessoa aqui, ó. Pra ver melhor. Acho que tem um... Ah, um tá na primeira volta ainda. Cara, ele tá na primeira volta. Esse Jcloud aí que tá na primeira volta. Calma, calma. Calma, calma. Olha, capotamos aqui. Será que o menos não caímos? A gente trupica, mas não breca. O que é isso? Ah, vai tamando o rego, vagabunda. Eu não tô louco! Sua vagabunda! Nossa, rampa. Agora vou deixar aqui também, ó. Deixar uma aqui, ó. Rapaz, vamos lá. Olha os bracinhos aí, boneco. Chupa aí, trouxa, ó. Queria me fechar? Toma aí. Cai da rampa. Deixar uma mina aqui toda pros caras. Deixar mais uma aqui. Vamos ver se vocês conseguem passar agora. Bande vagabunda, cara. Bom, a gente vai dar uma inicia nos caras. Eles explodiram. Eu errei uma vez lá. Dei mancada. Na minha própria corrida, mas... Tudo bem, né? Ganhei uma de ontem também que eu fiz. Agora a karma aí. Deixa eu ver se tem como recuar o carro um pouquinho assim, ó. Será que ele cai assim mais rápido? Vai descendo mais rápido? Vai se ele desce mais rápido. Deslocar a ponta assim pro... Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.